É um menino como todos os outros de sua idade. Ele joga bola e lógico, segue a tendência do momento, o estilo Neymar. Eu tirei pelo meu colega, meus colegas colocando estilo no cabelo. Eu digo, só eu que vou assim, aí pá, fui lá, botei o moicano, dei umas luzes e segui. Foi isso. Mas por trás desse sorriso tímido de menino, se esconde um grande homem que desde cedo aprendeu a lutar. Perdi meus pais logo cedo, vivo com a minha irmã, tenho bastante dificuldades, mas é como Deus quer, né? O que Ele quer, a gente faz. Teônio José dos Santos é de Alagoas, do município de Joaquim Gomes, que fica a 75 quilômetros de Maceió. Um lugar simples, um lugar que falta quase tudo. Chuteira no meu lugar. Às vezes a gente mesmo tem uma estrutura boa para treinar, só tem um campo na cidade, só tem um campo para a cidade inteira. A gente só tem uma vez na semana que podemos usar o campo. Aí a gente é assim, o que eu vou precisando, eu peço minha irmã, meu professor, me ajuda. O que não falta é garra e motivação para ele e todo o time de ex-craque Joaquim Gomes, que já encontrou dificuldades na Copa Coca-Cola de Futebol Sub-15, antes mesmo de a bola começar a rolar. Começou logo até com a inscrição dos atletas, porque teve dificuldade em inscrever os atletas, devido à internet, que hoje é tudo no meio da internet. A cidade lá, a gente tem que fazer essa documentação toda em Maceió, né? E teve dificuldade, a gente pensou até que não ia participar. Quando o pessoal da Coca-Cola ligou, a gente pensava até que era um trote. A palavra desistir está fora do vocabulário dessa gente. A primeira grande vitória foi a conquista da fase regional em Alagoas. Foi uma alegria, a cidade de Joaquim Gomes ficou em festa, foram como se fosse a Copa do Mundo. Isso lá a nível regional, né? Daí, eles acreditaram que podiam chegar ainda mais longe. O time que não tinha nem acesso à internet para fazer a inscrição no torneio, veja só, pegou um avião, saiu de Alagoas, viajou para o Rio de Janeiro para disputar a fase final nacional da Copa Coca-Cola de Futebol. É um luxo, né? Ter um hotel, a cama só para o seu conforto, alimento que você quiser, você pode ter. O avião? O avião é muito bom, eu nunca tive a primeira vez, né? Me surpreendi, deu até uma frezinha, mas foi normal. O Dias de Craque, Joaquim Gomes, venceu todos os seus jogos e foi para a semifinal. Foi com o gol de Teônio José Santos que o time garantiu um lugar na grande decisão. Como todo o caminho até aqui foi sofrido, não ia ser na final contra o recanto das crianças, que o Dias de Craque teria vida fácil. O primeiro tempo passou em branco. O gol do título só veio no finalzinho do segundo tempo, nos pés de rocha. Fim de jogo, fim da agonia e o início de muita alegria na carreira de um jovem promissor. O nosso sonho é grande, lutamos muito para chegar aqui. É um time bem longe, interior de Maceió, aqui fazendo história, né? Pode ficar no ar, rapaz, a gente é campeão do Brasil da Copa Copa-Cola. Que horas? E aí Oswaldo Sri Oswaldo Oswaldo Oswaldo